Quantas vezes você chora e a Deus implora a sua proteção Vendo as lutas aumentando e multiplicando a tua aflição Quantas vezes no seu leito você ergue a voz dizendo até quando Deus contempla o teu sofrer, não há por que entender se tu estás orando Clama a Deus que Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida Clama a Deus que tua bênção virá, não desanime o Senhor proverá Há momentos tão difíceis, são momentos tristes e angustiantes É chegando o fim dos tempos, estamos vivendo em guerra todo instante Quantas vezes murmurando você diz calado, não suporto mais E um novo dia vem, o Senhor traz o bem, amor, perdão e paz Clama a Deus que Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida Clama a Deus que tua bênção virá, não desanime o Senhor proverá Clama a Deus que Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida Clama a Deus que tua bênção virá, não desanime o Senhor proverá Clama a Deus que Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida Clama a Deus que tua bênção virá, não desanime o Senhor proverá Clama a Deus que tua bênção virá, não desanime o Senhor proverá É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante, eu até vejo A sua glória inundando este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes te falar Como tu é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda igreja não faltasse nem um membro E que trouxesse outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes te falar Como tu é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Música 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 Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas que rola em cada rosto São para ti como sinal de gratidão Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes te falar Música Como tu é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom Jesus foi encontrar teu endereço Melhor ainda que o Senhor nos atendeu Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é seu Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Fique à vontade e és bem-vindo em nosso meio Pra mim é uma cansada a vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Música Em Jesus eu toquei, salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou e do mundo me livrou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão não me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Música 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 Jesus, a força, o homem que está sem coragem Levando a batida e o fraco, ele estende a mão É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém Que encontra com muitos problemas em seu caminhar Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem aos céus Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem aos céus Se leva a uma cruz eu te peço que não desanime A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus Ser firme nesta ponte que ampara os teus bens Nessa água confusa que passa na vida de alguém Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem aos céus Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que une o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem ao céu Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus Eu quero cantar com você esta nossa canção Enquanto cantamos seguro e amando teu irmão E dar glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Quero cantar com você esta nossa canção Enquanto cantamos seguro e amando teu irmão E dar glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder Estou falando é o Deus do impossível Tudo pode fazer Nem também será abençoado É só nele crer Eu quero cantar com você esta nossa canção Enquanto cantamos seguro e amando teu irmão E dar glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Eu quero cantar com você esta nossa canção E se admiro Não se admire se ouvir Línguas estranhas Línguas estranhas Alguém falar Não se admire se vê Paralítico andar Ou cego ver Eu quero cantar com você esta nossa canção Quero cantar com você esta nossa canção Eu quero cantar com você esta nossa canção Enquanto cantamos seguro e amando teu irmão E dar glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Quando eu andava pelo mundo Sem Deus e sem salvação Não tinha paz Nem um segundo Dentro do meu coração Trazendo um fardo tão pesado De pecado e de dor Mas Cristo foi crucificado Para salvar o mais vil pecador Eu cantarei Senhor As maravilhas que operaste A minha alma resgataste Por teu imenso amor Te louvarei meu Deus Te louvarei meu Deus Ao triste e abatido Cansado e oprimido Tu dás a salvação Ao pé da cruz eu fui caindo Depois de tanto pecado Depois de tanto pecar E os meus pecados ouvindo Jesus me quis perdoar Encheu minha alma de canto E aos astro E aos astro levou Em gozo transformou meu pranto Maravilhoso és tu, ó Senhor Eu cantarei, Senhor As maravilhas que operaste A minha alma resgataste Por teu imenso amor Te louvarei meu Deus De coração Ao triste e abatido Cansado e oprimido Tu dás a salvação Eu cantarei, Senhor As maravilhas que operaste A minha alma resgataste Por teu imenso amor Te louvarei meu Deus De coração Ao triste e abatido Cansado e oprimido Tu dás a salvação E ao triste e abatido Tu dás a salvação E aos astro 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 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Nada temerei, nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei, nada temerei O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Nada temerei, nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei, nada temerei Antigamente eu não sabia Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei Que meu Jesus me amava assim Levava a vida de qualquer jeito Eu tive medo de ver meu fim O inimigo preparou Uma cilada e eu caí Mas Jesus Cristo que é poderoso Me deu vitória Me deu vitória de lá sair Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora quem eu sou Os meus pecados foram perdoado Meu passado Jesus apagou Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora quem eu sou Os meus pecados foram perdoado Os meus pecados foram perdoado O meu passado Jesus apagou Antigamente eu não pensava Na vida eterna e na salvação Eu só queria viver Eu só queria viver nas ruas Embriagado e pelo chão Mas o Senhor mudou minha vida Da escravidão me tirou Não vivo mais para este mundo Porque uma nova criatura Porque uma nova criatura eu sou Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora quem eu sou Os meus pecados foram perdoado O meu passado Jesus apagou Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora quem eu sou Meus pecados foram perdoado O meu passado Jesus apagou Antigamente eu não sabia O meu dinheiro administrar O meu dinheiro administrar Gastava tudo com meus vícios Depois ficava a lamentar Era pra mim um sofrimento Minha família também sofria Mas o Senhor mudou minha vida E hoje vivo em harmonia O meu dinheiro administrar Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora quem eu sou Os meus pecados foram perdoado O meu passado Jesus apagou Não quero mais saber quem eu era Quero saber agora 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 quem eu era